Estou recebendo aqui, seria na zona norte da nossa capital, o Ivan Lima já está se preparando para entrar, já posso chamar? Já posso chamar? Ivan Lima já está aqui comigo, Ivan Lima, Ivan Lima, Ivan Lima! Seria uma manifestação Ivan Lima na BR-316, na entrada do Eduardo Costa, confirma! A população está se reunindo para fazer essa manifestação, o que eles estão alegrando agora, nesse momento Ivan? Ivan, estou com você, boa noite! Boa noite Luiz Fortes, boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus, aqui é uma série de fatores Luiz, a questão do primeiro a gente vai mostrar e as imagens falam por si só, olha como é que fica a situação dessa avenida que dá acesso ao bairro Eduardo Costa, totalmente jogada as traças, aí olha aí ó, muito mato, aqui meu amigo assaltos constantemente, bandidos se escondem aqui, acabam cometendo os assaltos, as pessoas que vêm, eles entram aqui literalmente, fecham os cidadãos e acabam fugindo, porque aqui, olha só, está nessas condições, o Matagal, e olha, chegando o período agora, onde a gente se aproxima cada vez mais do período de queimadas, que acontece muito aqui em Teresina, principalmente queimadas que são criminosas, pessoas que jogam e acabam tocando fogo, se pegar aqui, meu amigo, aqui vira realmente uma situação deplorável, mas também o que tira o sossego dos moradores aqui, é uma fedentina sem precedentes, que está vindo de um matadouro aqui nas proximidades, cadê o representante aqui? É o senhor né? Amigão, aqui, todo mundo está botando aqui, chega de Caatinga, show Caatinga, além dessa falta aqui, de cuidado com a principal avenida, que dá acesso ao bairro dos senhores, ainda tem ainda essa Caatinga, vamos dizer. É, nós estamos aqui reivindicando o nosso direito, porque o frigorífico Piauí aqui, que tem o matador aqui, ontem à noite ninguém dormiu, Caatinga, mulher grávida, passou mal, teve gente que foi para a casa de parede, porque estava insuportável. Aqui nós temos, da Procuradoria do Estado, multou a empresa, a empresa pagou a multa, mas não resolve. O Ministério Público já veio aí, a SEMA, o IBAMA hoje veio aí e eles não resolvem. Aí nós estamos aqui jogando as traças. Além da Caatinga ser insuportável, temos aqui o Matagal, que a prefeitura não manda limpar, temos o Águas de Teresina, que não faz o tratamento correto do esgoto, mas o que está tirando o sossego, principalmente, além desses outros problemas, é a Caatinga do frigorífico. Nós estamos aqui tentando viabilizar, já que o Ministério Público não quer ir para os meios legais, nós estávamos pensando, nós vamos, na qualquer outra hora, nós vamos fazer a manifestação. E ter de Itabé. E ter de Itabé, porque só no ofício que a comunidade leva, o representante do bairro leva, não resolve nada. E aí nós estamos aí a mecer, morrendo de Caatinga, sem comer, os restaurantes já fecharam, porque não tem que aguentar. Criança passou mal ontem, mulher grávida, idoso, tudo está passando mal. E aí nós queremos uma resposta concreta do Ministério Público. Inclusive a PRF se encontra aqui no local, porque os senhores já estavam posicionando os pneus aqui para fechar a BRF. Exatamente, ia fazer uma mega manifestação, mas teve, pegaram os pneus, confiscaram os pneus, não deixaram. Inclusive nós temos informações que os proprietários aí do frigorífico, tem olheiros que na hora que faz um movimento aqui, que vão prejudicar eles, eles já mandam vários carros aqui ficar intimidando a população. E isso ninguém aceita mais. Ou resolve para os meios legais, ou então vamos fechar a BRF, vamos fechar a frente do frigorífico, fechar tudo. Não entra caminhão mais jeito nenhum, a proposta é essa. Ou eles resolvem, ou nós ficamos lá acampados na frente do frigorífico para até resolver o problema. Qual a situação aqui do pessoal, além desse problema, qual a situação hoje do pessoal que está se reunindo para fazer essa manifestação? É uma série de fatores. Série de fatores, iluminação, matagal, esgotamento, que a Guterresina compra uma taxa absurda de taxa de esgoto, e elas não dão o devido tratamento para os moradores. Aí quando não é o frigorífico, que é o dia todo, é o mau cheiro lá do esgotamento sanitário. Tá certo. Luiz Fortes, então essas são as condições. Aqui a PRF chegou, acabou confiscando os pneus que eles iriam utilizar como barricados para poder evitar aqui a passagem da BR. E ele deu esse encontro aqui, o cidadão quer falar aqui. Também nós estamos reivindicando também, né? Sobre a Caatinga também não. É sobre esse, ó, essa escuridão, gente. Tá vendo aqui, ó, como é que nós vamos sair de um bairro, visitar a mãe da gente, o familiar, levar a gente para o hospital. Não pode. Por quê, ó? Nem o Uber, depois de sete horas, não entra aqui mais no bairro. É área de risco, eles chamam área de risco. Estamos aqui a mercer. Samu não vem. Nós estamos aqui jogados para as traças. Mente as Caatinga. Ontem superou, superou tudo. Superou a Caatinga, começou sete horas da noite. Foi até meia-noite, gente. Nós não aguentamos mais. Outra coisa. Doutor Pessoa, olha para o parque creche daqui. Nós vamos fazer oito anos, infelizmente. Que nós estamos em creche, nós vamos levar os filhos da gente para outros bairros, gastando combustível, com tudo. E pós-saúde também, que não tem um pós-saúde. Nós precisamos. Cadê os vereadores daqui de Terezinha? Que não anda aqui não, ele vem para pedir voto. Mas quando está perto das eleições, estão aqui. Tá certo. Tá certo. Nosso tempo, porque como a gente está entrando ao vivo, nosso tempo é muito curto em relação aos ao vivo, mas nós ainda temos que entender, atender a reivindicação dos moradores aqui do Eduardo Costa, que iriam interditar aqui essa região para fazer essa manifestação. E a PRF se encontra aqui no local, meu querido Luiz Fortes. Aí as imagens. Obrigado, Ivan, pela participação, trazendo a reivindicação da população, reclamando da escuridão, reclamando da catinga, como eles botaram ali, o fedor, né, o mau cheiro. E também a falta de iluminação, eles estão reivindicando. Procuraram aqui o MN 40 graus. A polícia rodoviária federal foi chamada. E a manifestação não aconteceu. Eu acho todo tipo de manifestação justa. Só não concordo quando é para queimar pneu e interditar uma BR, né. Porque quem não tem nada a ver com o caso, acaba sendo prejudicado. Você imagina, o cara que está vindo de fora, de outra cidade, querendo chegar com alguém doente dentro do carro, uma ambulância. Na maioria das manifestações, eles liberam as ambulâncias. Mas quando existe um doente dentro de um carro particular, que ninguém sabe, pode acontecer uma coisa grave. Então, concordar eu não concordo com a manifestação de interditar uma BR, uma rua, uma via pública, porque tem e fere o meu direito de ir e vir. Mas, quando os caras fazem uma manifestação correta, uma manifestação séria, aí eu sou a favor. Obrigado. Obrigado.